Música Abana bunda vai, abana bunda, abana bunda vai E esse jeito bombão Tu me pões louco, com esse tipo cocô Então me beija louco Mozambique é Mani Inguinaice Mani Inguinaice Música Alemanha é Mani Inguinaice Afrika é Mani Inguinaice Mani Inguinaice Mani Inguina Tipo vain, baby, como check in vibe, baby, como Moinshine, baby, como shake no high, baby, como Shake my baby, como, say the vibe, baby, como You to fly, baby, como Ain't no lie, baby, como You to fine, baby, como Vida boa, vamos ver, vida louca como que Essa vida é pra viver, e morir Keep it, keep it, keep it, keep it, como que Gastiquia, como que Culo leque, da Mani Inguinaice Filanculo, da Mani Inguinaice Gani Bamboo, da Mani Inguinaice Como que, todo mundo, da Mani Inguinaice Minanaku, da Mani Inguinaice Como que, Alemanha, da Mani Inguinaice As gatinhas, da Mani Inguinaice Como que, como que, como que, como que Mani Inguinaice 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 Música Música Mozambique Música 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 Legenda por Sônia Ruberti